Olha, eu não sei você, mas eu já não aguento mais esse negócio. Vai pra cidade, busca gasolina, abastece gerador, liga gerador, busca gasolina, liga gerador e abastece gerador. Mano, não aguento mais. Eu tô pensando em colocar uma energia cobrada por mês, né? Pode se dizer assim. É, turma, finalmente saiu a atualização aqui no Mombazou e veio muita coisa nesse jogo. Olha só o mapa. Olha o tamanho que tá esse mapa agora. Meu amigo, tem autódromo, tem mais ponte, tem uma estradona que tá até escrito... Deixa eu ver aqui no sol aqui, ó. Vrum! Ih, rapaz, tô vendo que vai dar problema. Ó, até juntou saliva aqui na boca, se liga, ó. Haha, o boneco gospe, velho. Tem uma tecla aqui, ó. Bom, vocês muito pediram pra que pudesse tirar o ferruge da caminhonete, né? Lembra que vocês me pediram pra falar pro Santa Gote? Pede pro Santa Gote ir pra tirar o ferruge aí da caminhonete. Então, vamos clicar aqui, vamos... É, é, é... Eu acho que a gente tem que clicar na caminhonete, tá? Tem umas... Aí, ó. Ó. Um kit tirou o ferruge aqui dos para-choques. Dianteiro, traseiro e... É como se fosse um borrachão isso aqui, né? É um detalhe que tem aí. E, mano, vocês se lembram daquela cabana que tem lá no começo da cidade, perto da igreja? Que eu falei pra vocês que teria como você comprar as paradas pra fazer poutini? Eu peguei uma semente de batata lá, ó. Aí eu tava olhando aqui pra airfryer, mano. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu já revirei a casa aqui e eu achei apenas um bilhete com o telefone da minha mãe. É... Geralmente mãe sabe aonde tudo tá, né? Então, é... O telefone da minha mãe, pra quem quiser ligar, é 555-2109. Vamos lá. Ai, ai. Vamos ligar pra mãe, né? Vamos ver se ela... Sabe aonde tá aí a nossa airfryer. Ô, mãe! Cadê as paradas minhas aqui do airfryer? Oi, é você! É um grande dia pra você. Não tenho tempo pra falar com você agora. Ai, eu amo você. Tá certo. Agora temos a nossa mãe pra entrar em contato. Eu acho que é ela quem vai nos dizer aonde está o... O compartimento aí, o que falta da airfryer, né? E no último vídeo eu ganhei o spoiler. Só que eu não coloquei no carro, vocês se lembram? Quem assistiu, tá ligado. Que eu não coloquei por quê? Porque eu não tinha o para... Oh, meu Deus do céu. Eu não tinha o parafuso. Deixa eu colocar uns parafusos novos aqui. Ai! Tirar os quatro parafusos aqui, ó. E nós vamos procurar o telefone da companhia de energia elétrica, tá? Ai, eu tava aqui procurando, revirei aqui na casa, não achei nada. Ai, eu pensei... Energia. Aonde temos algo relacionado à energia aqui no jogo? Na turbina eólica. Então, eu vou lá na turbina eólica. Quero ver se tem alguma coisa. E se tiver... Vamos ver o que a gente vai precisar fazer, né? Talvez você deve estar pensando assim... Caramba, mano. O Ronaldinho é inteligente demais, cara. Como que ele teve essa ideia? É... Foi meu amigo Enzo que falou. Dá uma olhada na energia eólica. Talvez você encontre alguma coisa. Eu não sou inteligente, não, mano. É a galera que me dá dica. Então, se você tem alguma dica para o jogo aí, já deixa aí nos comentários, tá? Porque essa dica que o Enzo me deu vai ser muito boa. Vai acabar esse problema aqui de ter que abastecer o nosso gerador de energia aqui toda vez, meu amigo. E... Se eu não me engano, os equipamentos também da cabana foram liberados. E segundo o Santa Gote falou que a gente vai ter que trabalhar muito, tá? Para ter aqueles equipamentos. Então, meu amigo. Vai ser muito dinheiro. É... Eu vou lá na cabana, né? Cara, eu posso ir na cabana? Deixa eu pegar aqui o Maple. Beleza. Poutinho até que eu estou de boa. Eu vou na cabana. Na cabana também, né? Eu vou no... Lá no... Na turbina eólica. Com o bugzinho, mano. Porque eu andei muito pouco com ele aqui, ó. Só que antes eu quero dar uma passada aqui na cabana. Porque eu vou deixar já fazendo o Maple. Porque eu vou precisar de dinheiro. Agora eu vou precisar de dinheiro. A princípio. Pagar energia elétrica. Porque... Eu vou contratar essa energia aí. Ah, meu Deus. Qualquer coisinha ele já... Aff. Vamos lá. Vamos ligar esse treco aqui, ó. Pega um papelzinho. Joga a madeirinha. Já vamos liberar aqui, ó. Torneirinha. Meu amigo. Eu acho que esse boneco aqui não deve ter cabelo nas pernas, não, mano. Porque o fogaréu que pega aqui... Eu acho que tira tudo os cabelos das pernas dele. Quatro de quarenta. Deixa eu colocar esse tambor aqui. Quatro de quarenta, não. Quatro de duzentos e quarenta. Como é que tá as situações aqui? Até o bico. Sessenta e duas árvores conectadas. Deixa eu ver se eu preciso conectar mais alguma aqui. Mais uma aqui. Cresceu. Quarenta e nove. Outra aqui cresceu. Deixa eu ver de que lado que tá, né? Pegar aqui a mangueira. Já deixar conectado. Porque quanto mais árvores, mais... Mais rápido vai coletar. E também... Foi... Foi adicionado o segundo reservatório de açúcar, tá? Então, vambora. Vamos pegar o nosso bugzinho. Deixa aqui frevendo aqui o maple syrup. Já tá brotando aqui? Ainda não. Não tá fervendo ainda, cara? O que tá acontecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá no verde. Vou colocar mais essa torinha aqui, ó. Já era. Vamos fechar aqui, porque daí assim acumula mais calor. Ah! Esse bug aqui, ele é muito ligeiro, galera. Ah, mas esse moleque aqui, esse boneco aqui também é muito tonto. Deixa eu... Uma guspida aqui, porque eu dei uma mordida na língua. Ficou o tranco que deu ali na valeta. Pra gente ir pras turbinas, eu vou pela direita aqui, porque... É mais perto. Oh, mano. Esse bugzinho aqui, ele tem barulho de... De hornet, mano. Se liga. É, horneteira. E anda, hein? Anda com força, filho. Ai, 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 ai. Tem mais cuidado pra não passar da entrada aqui, né? Ai, meu Deus. Ele escorrega muito na terra. Vamos lá. Essa curva aqui, eu acho muito da hora, mano. Ah, mas esse boneco tá muito fraco, velho. Qualquer coisa, ele... Já dá um berro. Driftou. Ui! Agora foi culpa minha. Vamos ver aqui, o que que rola aqui, galera. Vamos ver se o Enzo... Ai, nos falou a verdade. Eita, meu. Vai explodir o motor, hein? Boa. Cadê? Aqui, ó. Ah, tem mesmo. Muito obrigado aí, Enzo, pela dica. HidroSaintClean. O telefone é 555-4743. Vou aproveitar que eu tô aqui, mano. Vou dar uma olhada lá em cima. Vai que, né? Vai que tem alguma coisa nova aí. A gente não sabe. E, se eu não me engano, tem vários outros personagens que apareceu aqui. Tem um cara que vai liberar o autódromo. Nossa, tem muita coisa aí pra gente fazer aqui. E eu espero que vocês gostem dessa atualização aí. E comentem aí também se você tá jogando. O que que você já produziu no jogo. Se você já tem a cabana, se você já tem a garagem. Acredito que você tá muito mais avançado que eu, né, mano? Vamos ver aqui. Tá aberta. Não. Não tem nada. Mano, olha a altura disso, galera. Ainda bem que não tem problema aqui por queda de energia, né? Nem sei o que eu falei, mano. Queda de energia. Por queda. Não toma dano. Então, enrosquei o bug aqui, ó. Mas a minha ansiedade, ele tá alta, hein? Tem que tomar cuidado com esse bugzinho aqui. Porque ele me dá bastante dano. E... Eu posso... Ir pra Jesus. Se eu não tomar cuidado, velho. Vamos lá na cidade lá. Eu quero ver lá. Eu quero dar um... Um alô pro meu amigo... Meu amigo Július. Meu amigo Jax. Porque eu quero chegar no nível 50 com o Jax. Porque um amigo inscrito falou que... Quando você chega no nível 50 de amizade com o Jax. Eu até citei no último vídeo. Você consegue abastecer os seus veículos a qualquer horário. Uma coisa que eu tô bem ansioso é... Será que... É... Vai ter novos oponentes aqui na corrida, mano? Aqui que eu falei pra vocês, ó. Aqui pega a semente da batata, tá? Aqui, ó. Onde você pode trabalhar na fazenda, alguma coisa assim. Aí aqui vai ter uma semente. Eu posso comprar os pacotes de queijo aqui pra fazer o poutini. Mas não vai adiantar agora. Novas construções. Olha a igreja, cara. Como tá bonita. Ó. Gostei, hein? Opa. E aí, meu amigo Július? É Július? Não. Não quero que você... Ah, galera. Agora o friendship ficou verde... Fica a letra verde, ó. Bacana, bacana, bacana. Ih! Puxa doido, velho. É. Aqui o supermercado não... Não inaugurou nada aqui, ó. Opa! Opa, opa! Coisas novas aqui, ó. Vou estacionar o carro aqui como uma pessoa civilizada. O que que é isso aqui? Olha a bandeira do Canadá, velho. Ah, agora tem informação aqui do Mac. Olha lá, ó. Tem uma placa. Era o que faltava, né, mano? Mano, eu lembro que... Ah, se você apertar a tecla F2, agora some o... O HUD aqui, né? Ó. Pra você que gosta de tirar umas prints bonitonas. Toma. Ó, vou até tirar uma print aqui agora. Não pode esquecer de colocar, né? Achar que não tem necessidade. Aqui é o correio, velho. Olha que da hora. O que temos pra fazer aqui? É só pegar a carta, né? Correio. Tá aberto? Tá. São 11h25 da manhã. Ô, de caso. Ah, não tá implantado ainda no jogo. Ó, que foto bonita. Nossa, mano. Tá tudo fechado isso daqui. Ué. Ah, aqui, ó. Acendeu aqui, ó. Tem uma carta aqui. O que que tá escrito? Federation. Shiroop. Terilã. Não sei o que lá. Eu acho que é pra mim essa carta, mano. Federation. Shiroop. Ah, ó lá. Tá falando das coisas que chegaram na loja lá na Federation, mano. Top. Topzera. Ai. É pra engatar a primeira. Tá aberto ali o Mac. Acho que é meio-dia e meio, né? Sai, bug. Ah. É meio-dia. Falta 15 minutos. Na volta a gente passa aqui. Vamos ver aqui o posto de gasopa. Olha lá. Tem um novo amigo aqui agora, mano. Café, 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 café. Café, eu preciso de um... Meio cozinho. Fala, Jacks. Quanto que tá a nossa amizade aqui, Jacks? Cadê o Jacks? 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 E agora tem o Normand. What's up? You can change my mind. The track is closed forever. Ele que é o cara do... Da parada lá da pista de corrida, mano. Bom saber. Meio-dia. Tocou o sino da missa aí, ó. Vamos lá na Federation. Ai. Ó, o sino da igreja é alto, hein? Olha, tem coisas novas aqui também. O que será que é aqui, turma? Fechada, é? É, aqui não tem nada, não. É só um lugar aí pra... Será que vai ser o que aqui? A prefeitura? Parece uma escola, a prefeitura. Ó, os postes, cara. Olha, agora a cidade tem poste. Bacana, gostei, gostei. Galera, olha lá onde tá o... Olha, aquela ponte que eu mostrei pra vocês no canal. Passando com um bug. Olha que a estrada continua agora. Vocês se lembram que dava a volta aqui? Tem muita coisa pra lá, turma. Meu amigo. 10 mil. Esse tanque plástico. Hoje é sábado. Olha lá, ó. As máquinas lá. Mano, se esse tanque plástico aqui é... Opa, aqui, ó. Essa máquina aqui, ela custa 14.549. E tem aquela outra máquina lá que é elétrica, né? Que pra nós agora não é tão necessário, porque nós temos que voltar pra casa e telefonar lá. Pra empresa... Ui! Vambora. Passar ali no... No Mac, comer um poutini. Olha a velocidade disso, cara. Preio também não tem, né? Aê! Pronto. Barriga cheia, mão lavada, pé na estrada. Ó, gostei aqui da... Do correio, hein, turma? Hum... Será que a gente vai conseguir fazer aqui, hein? Ó, a igreja ficou bonitona também, com as texturas novas, hein? Meu amigo, eu tô... Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei se eu tô lembrando muito o número do... Da companhia elétrica. É, 5, 5, 5... Você lembra? 4, 7, 4, 3, eu acho. Ó, galera, ó. Tô... Ui, rapaz, vou ter que ir devagar. Minha ansiedade tá subindo. Se não... O que acontece? Se a minha ansiedade subir muito... Eu não... Eu vou... Vou nascer lá na casa... E o meu veículo vai ficar aqui. Amanhã aqui, só pra baixar um pouco a ansiedade. Ah, mas tudo esse boneco também se dói, velho. Parecendo eu? Aê, Francis. Francis de la Rua. Como é que você tá, velho? Faz a maior cota que eu não venho ver você, hein? Vamos ligar lá e ver o que que vai rolar, né? Opa! Uma outra estrada aqui, turma. Meu amigo, tem muita estrada nova nesse lugar, velho. Só que eu não posso ir pra lugar nenhum, senão eu vou acabar esquecendo do número do telefone lá, das empresas lá. Ó, gostei de debug. O problema é que toda hora eu fico tomando uns danos aí, né? Vamos lá. 5, 5, 5... 4, 7, 4, 3. Alô! Gostaria de pedir uma energia? Ah, tá. Ele falou que... Ah lá, eles me responderam. Perguntando se eu quero energia. E falou que vai me responder depois. Bom. Isso é ótimo, velho. Pelo menos agora... Vou até ligar meu PC aqui. Vou jogar um PCzão aqui, ó. Ah, fala nisso, ó. Hum. Já vou montar aqui a minha plantação de batata, filho. Tá pensando o que vou fazer aqui atrás da casa mesmo, ó. Ah, tem que ser na grama. Ah, fala nisso, meus pés de tomate aqui. Tá crescendo, hein? Eu até fiz uma coleta aí e já plantei mais aqui, ó. Agora multiplicou. Tá pra 4. Galera. Tem alguma coisa aqui, ó. Eu vi um fio aqui, ó. Eu sei que aqui, ó. Tem um lugar que você vai aqui que você consegue enxergar uns fios indo lá pra cabana. Cadê minha batata, velho? Aonde foi que eu larguei minha batata? Aqui. Semente de batata. Boa, já plantamos. Vamos jogar aqui uma aguinha. Né, ó. Nossa, que escarrada, velho. Segunda lenda, se você escarrar no potinho de água, que você água a sua plantinha, ela vai crescer mais rápido, tá? É, é verdade, mano. Aí, tá aguado. Agora, aqui, ó, a cereja do bolo, ó. Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você puder compartilhar com a minha que ainda não conhece o canal, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Aquele forte abraço a todos. Espero que todos vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.